o rapaziada começando mais um vídeo com vocês é o seguinte deixa eu explicar para vocês porque que tá tendo um vídeo da série mano eu tô no servidorzinho aqui meu de gravar tá ligado se precisar igual esse momento aqui tá ligado é o seguinte por que que eu tô botando esse videozinho aqui no domingo eu fiz uma live tá ligado tá na tela para vocês aí o twitch.tv barra tolhão da silva eu fiz uma live lá e lá eu gravei um pouco eu fiz uma live da série tá ligado então o que eu fiz eu tirei um pedaço lá da live e resumir aqui para botar para vocês na série porque senão não vai fazer sentido algumas coisas que acontecer depois tá ligado então nesse domingo eu tô mostrando essas paradas que aconteceu na live caso vocês queira ver live mano tá aí ó twitch.tv barra tolhão da silva demorou eu tinha que explicar isso aqui e o vídeo está pequeno por causa disso tá ligado aí segunda-feira volta normal demorou só para vocês entendendo eu tô gravando aqui no início para você ficar perdida aí igual louca aí eu já deixo like que já se inscreva no canal aí ativo sininho eu morro faz isso daí mano nada do idiota de idiota ali já toma bicuda logo toma um passa atrás de mim ela tá vindo atrás mano então isso aí mano vai começar aí e dá uma moralzinha e lá na Twitch lá e se inscreve lá, demorou? É nóis Alguém na escuta? A gente tá resolvendo uma pane aqui na delegacia tá ligado? O que deu ruim aqui? O que deu? O que deu? Mano, a gente foi coletar lá o ácido e os caras bateu mal, entendeu? Tá rolando o processo aqui Nossa, os caras pegaram com vocês na parada? Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui, mano Não sei, eu tô entendendo, os caras estão lá na delegacia Vai quebrar um pouco Nossa, velho Estava com ácido Tinha duas mil aqui, tem mil e trezentos Tem setecentos lá com eles, mano Nossa, vai dar ruim isso, velho Tem setecentos com eles, mano Puta que pariu, velho Calma aí que eu vou ver o que os caras vão fazer Vocês estão muito enrolados aí mesmo, embaixo? Mano, a gente vai ficar a noite toda aqui, viado O que deu, mano? Estava fazendo o transporte do negócio e levaram vocês? Isso, a gente coletou o ácido Aí, tipo assim, eles falaram que o documento não consta, tá ligado? Que a gente pode carregar o ácido Nossa Quanto que era? Um setecentos, eu acho Rapaziada, vocês não tem um advogado aí, não? Até tinha, mano Mas o cara, não sei se ele tá aqui ainda Deixa eu ver, vou tentar Opa Alô Eu te perguntar, você é advogado? Eu era advogado, senhor Ah, você era? Nossa Você não tem nenhum contato de um aí, não? Tenho, pô Cara, eu tô precisando urgentemente, mano Você sabe se ele tá por aí, mano? Ah, agora na cidade ele já foi embora já Então, eu tenho que entrar em contato com o advogado O que o senhor tá precisando? É porque é o seguinte O cara foi pego com carregamento de ácido E aí os policiais estão falando que não tem permissão, tá ligado? Ah, eles estão lá enrolados com a carga lá na delegacia Eu precisava de advogado pra resolver isso Ah, entendi Então você não tem nenhum contato aí, não? Os que eu conheço, todos os dois estão fora da cidade Pode crer, pode crer Então valeu, então, mano Valeu, senhor Valeu Puta, merda Mano, o único cara que eu tinha aqui, ele já não é mais advogado Ele falou que os caras que ele conhece não tá por aí, mano É, mano Talvez eu vou ali na cidade Se eu achar algum Vou tentar dar uma ajuda Pronto Aí Safe, safe Agora sim, mano Agora eu vou lá Calma aí, senhor Calma aí, senhor Calma aí, senhor Calma, senhor Calma Fazendo um favor aí Quem são os senhores e por que vocês estão aqui? Então, senhor A gente tá tentando representar os rapazes aí Que foram apreendidos pelos senhores Eu vou pedir gentileza Pra vocês estacionarem Ou do outro lado da rua ali Ah, sim, sim Vai lá, ó Qual o nome dele que tá indo lá? Ô, se apresenta pro cara aqui, ó O cara tava com o senhor Você aí Oi Eu sou o senhor Eu sou o senhor É, public robota Pra quem você tá falando igual idiota? Respeita o cara aí O senhor Eu sou o senhor Positivo, vou informar Você pode estacionar o carro do lado da rua ali? Eles estão livres? Não estão? O que que é? Cara, a gente tem um documento assinado pela Ferzinha A ministra lá Que a gente tem direito A adentrar em alguns locais E fazer a fiscalização Aí eles falaram Que tinha que vir Alguém de direito pra dizer Que tá incluído esse ácido aí Ah tá Então eu posso tentar ver com ele Se eu posso ser esse cara do direito Não sei né Perguntar não mata ninguém Exatamente Meu Deus o policial Ele já desconfiando Eu vou tomar um não na minha cara Eu tenho essa informação Ô senhor posso fazer uma pergunta pro senhor? Que pergunta? Então é o seguinte É que eu sou meio burro né Eu quero só ter essa informação Eu não sou advogado Mas eu posso representar? Se você não tem o diploma de advogado Você não pode representar né cidadão? Não pode, não pode ajudar né Não pode, não pode Tem que ser certificado Eu achava que podia Que que é? O senhor é da empresa De riscagem Sim, sim, sim Mas aí não Aí você daria um testemunho Não representaria Exatamente Se você é cargo superior com o nosso aqui Você consegue liberar a gente Liberar a gente E até mesmo a mercadoria Tá ligado? Mas vocês podem aguardar ali na frente Os quatro Se senhor, se senhor Vou esperar ali também Olha o meu rebolado De boa, de boa Mano, você tá me envolvendo na paraca Eu não entendo, tô ligado Tá metendo o louco É, eles só falaram que vai ficar preso a mercadoria Só isso que a gente falou Não, ele falou que vai ficar preso Mas se vir alguém superior Que no caso seria você Aí vai meter o louco pra mim Eu só tô vendo esse Exatamente Isso deixa você Aham, tá Aí eu não tenho nenhum papel Pra mostrar pro cara É, então não vai adiantar nada Ah, como é que eu vou fazer isso? Não, acho que dá Acho que dá Eles tão é de teimosia mesmo Você acha que dá? Eu vou lá Aí fala assim Cadê o papel? O que que eu vou fazer pro cara? O papel tava chovendo Molhou, rasgou É isso? É, pode ser Ah, eles vão cair muito Tá ligado? Vocês mostraram algum papel pra eles? Mostramos Ô Tonhão Sabe o que que tu pode fazer? Fala É, tipo assim A gente tem o documento Que já foi apresentado E tem a assinatura da ministra Ah, você tem esse documento? Toma em paz, velho Tem Não, mas eu já passei pra eles Aí o que que acontece? Você pode falar assim A gente já apresentou o documento Vocês não tem direito nenhum Ah, já tem documento Calma aí, calma aí Vou ficar aí Vou ligar essa parada Não, calma aí Já sei, já sei, já sei Pega a visão, ô Tonhão Já sei, já sei Não, não, não Só falar assim Caralho, mano Pega a visão Fala, fala Tô aqui Você chega e fala Vocês não tem direito nenhum De aprender a mercadoria Porque não tem nada de ilegal E se continuar desse jeito A gente vai processar os senhores Tá ligado? É isso que eu ia falar, mano Calma aí, calma aí Fica aí Então bora lá, bora lá Não, não me atrapasse Não me atrapasse Eles vão meter o louco, mano Nossa ideia desse idiota, mano Boa tarde, senhor Comandante? É verdade Negativo Posso falar com o superior, senhor? Você aguarda um momentinho Que você já vai falar com ele Isso aí, ó O senhor é o quê? É, eu que tô tomando conta Desse carregamento Que tá aí dentro, senhor Tomando conta? É seu, então? Exatamente É da nossa empresa aqui Acho que ele tá vindo aqui Opa Qual que é o seu nome aí, cidadão? Opa Tonho da Silva, senhor Seu nome é o quê? Tonho da Silva, senhor Só um momento aí Isso aí, isso aí Qual o nome da empresa, caralho? Fala rápido Qual o nome da empresa? Esse cara é chavosa Volta, volta, volta Volta, volta Pessoal Isso aí, ó Oi Por acaso, quem que se identificou como dono aí da mercadoria? Eu, senhor Eu, eu, eu No momento, a gente tem que ficar à espera aí dos responsáveis que vão fazer isso Fazer essa verificação aí, tá entendendo? Entendi Então isso aí vai levar quanto tempo? Vai acontecer essa verificação? Então, o pessoal tá a caminho, certo? A gente só tá aguardando, entendeu? Pra dar continuidade Correto, correto Então vamos esperar então aqui Obrigado Tranquilo Qualquer coisa se chama ali, tá? Isso aí, ô Isso aí, ô Ó, senhor Opa, senhor Estamos quase chegando aí numa resolução aí, tá? Correto Vou pedir que só o senhor aí, que é o dono da carga positivo Isso aí, ô, senhor É, me acompanha aqui, só o senhor E eu que sou motorista, delícia Não, você vai cair, mano Você é motorista Não vai vir ficar É, vai ser louco Meu Deus, isso vai dar ruim demais, véi Isso vai dar ruim Vambora, vambora Vamos tentar resolver isso Boa tarde, senhores Boa tarde, cidadão Boa tarde, boa tarde Esse aqui é o rapaz que se identificou ali atrás Com a gente Como o dono do todo o carregamento O senhor é dono Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor é preso, né, senhor? Ah, entendi Sim, senhor Vou fazer o seguinte Me acompanha aqui até a sala Fala aqui pro gentilho assim Vambora lá, senhor Vamos lá, todos os tipos aí Esses caras me ferraram Vocês estão ligados, né Que eu vou ser preso aqui, né Fiz nada Tava quieto na minha Pra você preso Olha só, aí Fica vendo Tô de boa na minha Pra você preso Fica vendo Já tô sentindo o tom da voz do cara, mano Olha aí, cidadão Fundo do corredor ali, ó Final do corredor Isso aí, isso aí Beleza, pode sentar aí Senhor, qual que é o seu nome? Tão da Silva, senhor Tá bom, senhor Vou te fazer a primeira pergunta aqui Bem simples e rara aí Esse carregamento todo ali O senhor já tem ciência do que tem ali dentro? Sim, senhor O ácido Ácido? Que ácido? Ácido de bateria, senhor É Na companhia que os senhores fazem O que o senhor faz com esse ácido na companhia? Na verdade, senhor Esse ácido aí a gente recolhe, senhor Na companhia a gente faz a reciclagem A empresa só coleta tudo Ou só coleta ácido? Não, coleta várias outras coisas também, senhor É plástico Mas o que a gente está mais pegando agora é ácido de bateria Não sei se está tendo uma onda muita aí de roubo de carro na cidade Mas esse produto está aparecendo muito aqui, senhor Tá Eu estou fodido Então Quem sabe Qual Assim Cadê o documento que comprova Os pontos de coleta? Esse documento a gente não vai ter, senhor O único documento que a gente tem é essa autorização, senhor Essa autorização quem assinou? Quem foi que assinou? Foi a... Foi a... Eu não sei se é a governadora A Ferzinha Estava escrito Tá Você sabe Como ela corresponde? Como assim, senhor? Para ela ter assinado? Quem é ela para ter assinado isso? Senhor, quem é ela eu não sei, senhor Pode ser a prefeita, eu não sei, senhor Eu sei que é a única pessoa que responde... Que assinou É que isso aí que quem tratou mais é advogado, senhor Mas eu estou muito enrolado aqui, velho Seu advogado quem é? Tá, no momento ele não está, senhor Na verdade O mesmo nem mais é advogado Entendi Ele não é advogado mais Não, agora É, agora Mas na época ele era ainda, senhor Tá bom Olha só a merda que está dando isso aqui, velho A chance do documento que o senhor me apresentou ser falso É de 80% de certeza Certo, senhor Aí eu já não sei, senhor Porque todo documento Que envolva companhia Empresa Tem que passar primeiro na mão do juiz, certo? Sim, senhor Sim, senhor Então, se eu for lá O juiz vai ter passado na mão do juiz esse documento? O senhor tem certeza disso? Creio que sim, senhor Creio que sim Sabe que se tiver algum B.O. nesse documento aí O senhor que vai responder, né? Porque o senhor é dono Sim, senhor Eu sei disso, senhor Tá Então vamos a uma pergunta bem mais simples aqui Cadê o CNPJ dessa empresa, seu dia esclare? Isso aí Só quem tratava disso era meu advogado, senhor Essas informações com ele Então, esse é o problema Agora eu mesmo não é mais advogado Tá Mas é o seguinte, Tonhão Sua carga está apreendida Até que o senhor me prove Certo? Isso aí, senhor Tudo isso que eu estou te cobrando Documentação É, sim Pontos de coleta Então eu vou ter que entrar em contato Com essa pessoa de novo Principalmente com o advogado que sumiu Que está de processo de plano E provavelmente Meu Deus Eu tenho o seu Mais grave Responde penalmente ainda Não, sim, senhor Não Eu tenho que recuperar essas cargas, senhor Como eu falei pro senhor Tá legalizada corretamente Eu vou ter que ir atrás dele E pegar esses documentos com ele Pra estar apresentando pro senhor Então Pois, senhor É muito importante Que o senhor tenha sempre Esse documento em mão Sim, sim É porque ele passou pra mim Esse documento específico Só, senhor Você conhece lixeiro? Sabe quem é lixeiro? Hum, não senhor Não, senhor Não Você não se corresponde com o apelido Vulgo de lixeiro Um apelido, nada Hum, não senhor Não estou lembrado com esse nome, senhor Cada vez melhor isso aí, Steve Fica cada vez melhor É porque eu não sei, senhor Eu não Realmente Isso aí é só com o advogado É, e quem assinou também É de origem duvidosa Então, senhor Então isso aí é só com o advogado mesmo Ele vai ter Certeza Todos os documentos lá Necessários Tranquilo Pode correr atrás lá O senhor está liberado Sim, senhor Sim, senhor Muito obrigado, senhor Libera os outros também Trabalhadores Vou tentar vir logo hoje Já com os documentos aí, senhor Se for rápido O oficial Muito obrigado O oficial O oficial Libera o mesmo não Como é que é aí, senhor Como é que é aí, Steve? Libera o mesmo não Vem cá Tá bom Aguarda aqui por gentileza Você sanhou, você sanhou É, aguarde aí Que porra é essa? Libera o cara não do nada? Caralho, agora ferrou Agora eu não sei o que aconteceu, mano Nossa, mano Agora eu tô ferrado Beleza É, o senhor pode ir lá na carceragem aqui direto O pessoal vai falar com o senhor Olá Eu tô ferrado agora Já voltamos rapidinho E o senhor E aí, mano? Eu não sei agora Tô aqui parado, tá ligado? Tô esperando, mano Alguma coisa deu, mano Alguma informação aí, Steve? Ô, 02 Eles tão te chamando na salinha aqui da carceragem Tá te chamando? Ah, positivo Que eu fico aqui Mano, eu não acredito que eu vou ser preso Por causa dessas merda, não, velho Por que que esses caras fez isso, mano? Por que que eu tô aqui, velho? Caraca, o que que esses caras tão falando, velho? Tá me dando nervoso Tô preso É, complicado É, acho que eu tô preso É, pode me prender Então é isso, senhor, vai corretar os seus documentos, tá? Sim, senhor, sim, senhor Então vamos buscar a fonte do seu real documento, mas ele não existe Ah, sim, eu vou Vou atrás Vou atrás, pode ficar tranquilo, senhor Vou atrás de uma autorização pra tá transitando por aí com esse ácido, certo? Sim, senhor, sim, senhor Então o mais importante pra você, no momento, é ter permissão pra transitar com tanto ácido Sim, sim, sim Desculpa aí, mas eu vou atrás desses documentos aí, pode ficar tranquilo Positivo, tá numerado aí Bom trabalho pros senhores Nossa, mano O material, na verdade O que esse idiota correndo assim, mano? Vambora, vambora Mano do céu, velho Vambora daqui, mano Eu quero que essa carga se dane, mano Eu quero que essa carga vá pra cá do caralho, moleque Queima esses caminhão aí, porra É, policial Queima essas merda aí Joga no mato Vambora ali, mano Vambora, vambora Desculpa Dá o papo Dá o papo Chega aí, mano Vocês tão indo lá, mano Tá, o papo é o seguinte, mano Na real, tem que passar em loja de roupa Trocar a cueca, primeiro Vambora ali É, pega o carro ali Fazer um favor É, não sei Chegou um cara correndo lá Falou, não, libera esse cara aí não Não sei o que Pronto, vou ser preso Tá ligado? Ah Aí, não sei Dei nada Ele me liberou Falou que é pra mim correr atrás do documento Que falta Pra eu voltar aqui e pegar a carga, mano Tá ligado? Ah, você tá lascando aí Aí, mano Vai acontecer o seguinte É Fudeu, mas Vocês perderam tudo aquela carga Não vai ter como ter esse documento, não Sabe qual documento? Sabe qual documento? Bala Bala é o caralho, mano Vamos entrar nesse carro Vamos vazar daqui A gente pensa em alguma coisa lá na frente Antes que eles mudem de ideia Tentam me prender de novo Meu Deus, mano Vambora, vambora Alguém tá? Alguém da favela aí? Alguém da favela? Eu tô aqui Ninguém não, tem ninguém não Vou tirar essa chevette aqui Vou andar de chevette Vou tirar essa roupa feia do caralho também, mano Vou ir lá pra favela Tô indo aí, tô indo aí, calma aí Você vai pra favela? Vai querer pegar carro? Como é que é o negócio? Tem um cara atrás ali Tá vendo? Correndo ali? Chocando Caralho, vai que aí Tá fazendo exercício O que é, irmão? O que é? Fazer um exercício aí, mano O que é, irmão? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí O que é, irmão? Isso, porra Sai do meu carro, caralho Peraí, peraí Tá ouvindo não? Tá ouvindo não, idiota? Peraí Vamos pegar, vamos pegar Vai tomar, vai tomar mais Tá ouvindo não, mano? Paraí, caralho Paraí Que isso, mano? Caramba, mano Calma aí, mano Você deu uma porrada no meu carro E o carro quebrou, porra Você é o Hulk, desgrama Ah, mano Olha isso, velho Puta merda, mano Que isso, cara Que pariu, velho Só faz merda esse cara, velho Essa é a luta lua de MMA Ou filha da mãe do caralho Peraí Esse carro daqui no meio da rua É o idiota do sambar Em cima do meu carro ainda Você tem? Repare Kit Não Ah, tem na minha casa ali Ah, chama a mecânica Vem aqui e faz o trabalho dele Ó Se você fosse mais bonito Não tinha acontecido isso aí, mano Ah, mas eu fui dar um soco no cara Pegando o seu carro Já quebrou, mas Essa luta velha aqui Não tem culpa Essa é idiota Ah, essa bosta aqui, mano Vai ficar quebrando essa merda aí Essa bosta aqui Para, para, para Vai quebrar o carro Pode ser idiota Repare Kit em minha casa lá, mano Vai lá, vai lá Não tem mech não, vai E aí, tá fabricando aí Repare Kit? Não Eu também tô falando Eu tô com ela Mas é ciço Dois mil anos depois Agora calma aí Agora calma aí Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Padatinho Chega aí, chega aí O cara meteu o louco ali Falou que Botou o dedo na minha cara Falou que eu sou feio Falou que vai jogar meu carro no mar Tá ligado? Nossa, dá prejuízo Quase ideia, quase ideia Fala aí agora As paradas que você falou aí, mano Fala aí agora Fala o que, irmão? Fala aí agora, mano Fala aí agora, velho Fala aí agora, velho Você não falou as paradas aí, mano Fala de novo, mano O que você tá trancando essa merda aí? Você achou que alguém vai pegar essa porcaria? Tô trancando não Não, não, e? Não, né? Agora não fala de novo não, né, irmão Agora não fala de novo não, né, irmão É assim mesmo, tipo Fogado, eu acho, irmão Fogado Fogado, deixa quieto Fogado, deixa quieto Fogado, deixa quieto Fogado, deixa quieto É, você chamou ele de feio, mano? É, é Eu falei que a carrocinha vai pegar a gente feia na rua aí Aí, aí vai tomar o pipoca aí Cuidado aí, caralho Cuidado aí, mano 65FVG618, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí, velho Tá metendo o doido aí Que que é, irmão? Devacilação Demorou então, tio Demorou, demorou então, mano É isso aí, então, mano Demorou, demorou, tio É uma mecânica e tal, mano O cara metendo o pé com medo O cara metendo o pé com medo O cara meteu o pé lá O cara meteu o pé lá Ele ficou com medo, mano Ele tá trancou, você tá ligado, né? Tá ligado que ele trancou o furisco ali, né, mano Deixa aí, deixa aí Vou esperar, vou esperar, mano Esse mecânico tá vindo da onde, mano? Do outro planeta, essa porra Tá vindo de ré, mano Caralho, velho Valeu, valeu, valeu O que que é isso aí, mano? Tá fazendo no meu carro? Tá arrumando aí Que o cara deu ferramenta, tá ligado? Ah, o cara comprou, né, mano? O cara é humilde aí, mano O cara é humilde aí, mano O cara é humilde aí, mano O cara é humilde aí Você sabe que esse cara vai rodar, né? Tá ligado que ele vai rodar, né? Aí, mano Ele vai rodar, mano Boa, boa Aí, tancou o que sabe, mano Ah, ele vai rodar Humilde ao caralho, mano Já vou atrás dele já Ainda achei que aquele carro lá É mais rápido do que o meu, né? Deixa aí Não é não Não é não Não sei se eu vou pegar ele, calma Esse carro que pega nem sei, mano É, eu que ele tá acelerando, filho Calma aí, você vai ver Mano Mano, o carro dele pega mais de 200 e pouco, né? E daí, mano Não precisa de velocidade Ele só de estratégia, mano É, exatamente Todo mundo sai pra onde que ele foi, você sabe? Eu sei Então, pronto Ele seguiu o feto, pra onde que ele vai? 90% de chance, fala aí Ah, 90%? Ou vai pro hospital Ou vai pro Banco Central ali Pra lá Pra quê? Pra quê? Que ele vai pro Banco Central, idiota Ele vai pra garagem Vai saltar, mano Ah, eu vou pegar ele Ah, vai acabar Vai acabar Ah, o cara meteu o louco, mano O cara meteu o louco, mano O caminhão tá lá ainda, tá ligado? Pode crer Ah, aí é foda Não tem como pegar aquilo lá, não Então Talvez vão fazer uma nota fiscal pra gente, tá ligado? Fazer o quê? Notar fiscal pra gente conseguir jogar uso na mercadoria Tenta fazer, tenta fazer Que a gente consegue, mano Mas não tem CNPJ, cara Meu Deus, mano Que isso, cara Aí não, mano Que porra foi essa, mano? Aí quebrou, mano Já se quebraram na hora Mas tá bem aí, mano Aí que vacilou, mano Ó, ia virar o carro Você entrou do nada, mano Nossa, eu cavaço Caralho, mano Que porra de moto é essa, mano? Tem que pagar a motinha do cara aqui, mano Porra, achei de retrovisor Tu não viu, mano Caralho, mano Você tem mais retrovisor do que tu nessa porra, velho Fizão aqui Ó, é mal aí, mano Vai virar aqui do nada Você põe com sinal vermelho, velho Não, cara, nem tamo junto, cara Tamo junto Ô, mas o que bateu nele? Não, mas o sinal tava pra mim Tava aberto pra mim, porra Deixa que eu pago, deixa que eu pago Pelo menos uns 40 mil aí Pra consertar o Chevette, velho Só uns 40 mil só Qual que é o teu passaporte, é? Então, mano Só dinheiro não Tem como não passar o dinheiro aí, não? Ô, corintiano Não, corintiano Vamos ali sacar, então Vamos ali sacar Demorou, mas você vai consertar meu carro? Eu não tô entendendo o que vai acontecer O que? Não sei o que vai acontecer Não entendi Não, né? Vai ali sacar ali no banco ali Dá pra pagar pra consertar o carro? Eu pago, eu pago Vamos ali Mano, é mentira É coisa Ou esse cara vai me passar 40 mil mesmo Que eu pedi Se você passar 40 mil Eu não vou pegar, não Aí já é palhaçada, tá ligado? O cara tá metendo louco Mas ninguém na vida real Dá 40 mil pra consertar um carro, tá ligado? Não, não Vamos meter o RP correto aqui Tem essa, não Já é Já é, mano Opa Já é, mano De passar aqui o dinheirinho Para ficar Fica paradinho Tô aqui, mano Cada dinheiro, mano 50 mil paga, né? Não, não, não É 4 mil, tio 4 mil com o certo Mas não é 50 não? Não, é 4 mil Calma aí, mano É que você falou 40, mano Ele tinha 50 mil, mano É que você falou 40, daí eu tô pagando 50 Não, eu falei foi 4 mil, mano Toma de volta aí, mano Não, tá 40 pra mim aí, mano Não, sem negócio de dar dinheiro aí, tio Pelo que o cara trabalhou pro dinheiro dele, mano Tá de boa, tá de boa Não, mas é que você falou 40 mil Não, eu falei 4 mil, mano Falei 4 mil, mano Não foi 40, né? Foi não, foi não, velho Ah, o cara sobrou Tudo, tudo bem Então, tá vendendo esses Valeu Tá vendendo esses chevetinhos aí? Tô vendendo não, mano Tô vendendo não Tá de boa, tá de boa E a minha motinha ali? Quer comprar a minha motinha? Tô 4 mil nela agora, velho Mas daí não vai sair de graça se eu te dei 4 mil Ah, mas aí é que tá, né, mano Agora o dinheiro é mil Aí se eu te der de volta É, entendi, entendi Não, não, faz sentido Entendeu? Mas é porque é o seguinte, ó A motinha ali Ela vale Ela vale 2 mil, entendeu? Daí com a tunagem que eu fiz nela ali Eu gastei em torno de 60 mil Mas eu faço pra você ir por 10 mil aí Cê leva a motinha ali Tô de boa, mano Deixa eu ver essa moto de mais de perto Mas eu acho que eu não vou pegar não Calma aí Ela tem 36 em trovidão Caralho Caralho 36 em retrovisor, mano Tá de sacanagem, né, velho 36 em retrovisor, uma moto? Quer dar uma voltinha nela? Caralho, só tô fazendo só o test drive nessa moto aí, mano Faz o test drive aí nela Deixa eu ir no carro Deixa eu ir no carro, né Ela pega a 130 Só que no carro não aí Basta a mão aí de trás aí, mano Por favor Não, se encosta Ó, vem a buzininha dela Vem a buzininha dela Boa, boa, boa Boa, né, boa Caralho, tem bastante retrovisor, hein, mano É, vem até com o step Caralho, que motinha massa, velho Massa, né Mas ela não tá legalizada pra andar aqui? Tá legalizada Cara, vamos fazer o seguinte Ah, mais legalizado do que essa não tem como, né, mano 36, né É, mano Que tem mais segurança é isso aqui, velho Vamos fazer o seguinte Eu te dou essa motinha aí de presentinho Não, tá de boa, tá de boa Não quer mesmo? É que você gostou tanto da motinha Porque eu não gosto de presente, não, irmão, tá ligado? Tente Só só de comprar Pra mim, presente é a coisa totalmente errada, velho Pra mim, presente, você tá metendo no louco, tá ligado? Presente não existe, mano Presente é a coisa, tá ligado? De papai noel, mano Papai noel não existe? Pra mim, não, mano Tá ligado? É o espírito, tá ligado, mano? Mas... Um presente vem de dar Eu não gosto de receber, mano Pode comprar, tá ligado? Mas minha mãezinha lá Me falou que tem um velho barbudo Que fica com o saco da mãe E fica pegando criança E se vê, né, papai noel É, eu não sei não, tá ligado, mano? Mas aí eu pago, tá ligado? Eu dou uma grana na moto Você dá uma graninha mesmo? Gostou da motinha Gostei, gostei Depende de quanto você quiser, tá ligado? Ah, faz aí teu preço aí Ué, a parada é sua, mano Eu te dou um real, porra A parada é sua Ah, nós faz o seguinte Então, ó Você falou que pagava 4 mil nela Vamos fechar por 5 mil? 5 mil? 5 mil Tem com o meu valor correto Que essa moto aí Meu Deus, né, mano? Vocês retrovisou aí Eu compro a 25 ali Por causa de 10,5 centavos Cada um, mano Mas eu tô nem Eu tô nem Ela por 68 mil Realmente Mas nós faz Caralho Então a gente dá Uma metida aí De 15 pau, né, velho Pra não ter prejuízo, né, mano É E cá tá metendo louco, tá? É isso que eu falei lá Uns 10 contas, entendeu? Uns 10 mil Aí nós pegava muito É, vamos meter essa aí, então, velho Ela pega 7 de 30 Tem uns 15 pau aí, então Qual que é a sua conta? É 5,505 Aí, chegou aí certinho, mano? Vou, chegou, chegou Aí, só passar aí a motinha aí, mano Aí, achar a chavezinha dela Aí, mano, valeu, hein, mano Aí, aperta a mão aí, mano Vamos, vamos, vamos Aperta a mão aí, deixa eu contar com você sozinho, tio Foram muitos momentos bons É, né, mano Mas leva lá pra mim, lá no seu Zé, lá pra mim Que eu vou com o meu carro aqui, mano Sempre dá pra cima das menininhas aí É, com essa moto aí vai ser massa, hein, mano Tem muito retrovisor pra ver, velho Monta aí, monta aí, monta aí Bora, tio Guys, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Conseguimos fazer uma RPzinha maneirinha aí Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E vamos ver o que vai acontecer amanhã Beijo Transcrição e Legendas por Querida Criança